Estamos aqui no Rotary Club de Piuí, onde está acontecendo a cerimônia de transmissão de cargo. Posse do presidente do Conselho Diretor para o Bienio 2022-2023. Sai Valdir de Freitas Jr. e entra Luiz Henrique da Silva. O ex-presidente Valdir de Freitas Jr. falou sobre sua satisfação por concluir sua gestão, mesmo com todos os empecilhos enfrentados durante a pandemia da Covid-19. Eu fiquei muito satisfeito por causa, devido à pandemia, foi muito difícil trabalhar com a comunidade. Por exemplo, no meu ano rotário, quando a minha posse, não podemos ter esse momento aqui. Foi feito através de Zoom, híbrida reunião, foi somente o Conselho Diretor, sem visitas por causa da vigilância. Mas, porém, eu me sinto trabalho realizado, com muitos projetos realizados, com a graça de Deus. E tenho certeza que o companheiro Luiz Henrique vai dar sequência ao nosso trabalho do Rotary Club de Piuí, que é servir para transformar vidas. Agora, o que é o Rotary? Luiz Henrique da Silva, presidente eleito, falou da expectativa para sua gestão neste novo ano rotário 2022-2023. A minha expectativa para esse novo ano rotário que começa é uma expectativa muito grande, onde podemos fazer a diferença, onde estamos aqui para trabalhar em conjunto com a comunidade, com a sociedade piuiense e dar o nosso melhor. Essa é a minha expectativa deste ano. Dar um futuro melhor para aqueles que precisam. Essa é toda a minha expectativa para esse ano rotário que começa. Certo, Luiz Henrique, o lema da sua presidência é imagine o Rotary. Nos fale um pouco sobre ele. Imagine todos os dias. Imagine você levantar cedo, imaginar o que você pode fazer de diferente para a nossa comunidade. O que você possa mudar de melhor, o seu melhor, para que aconteça as coisas boas. É isso que é o nosso lema. Nosso lema é você imaginar, e não só imaginar, agir e pôr em prática o bem, o servir para a comunidade. Trazer algo novo, algo durável, algo sustentável, algo que vai trazer frutos e que vai ter em seu segmento uma projeção maior. Esse é o nosso lema. E após uma belíssima cerimônia, o senhor Luiz Henrique da Silva, agora em seu ano rotário como presidente 2022 e 2023. Roseli Amorim para o Jornal da Onda. Obrigado. 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 Obrigado.